Fala pessoal, não mostrei pra vocês no último vídeo um peixe que fazia muito tempo que eu não conseguia conseguir mais desse animal, mas um ainda veio também de companhia junto com ele porque é um animal que é difícil de conseguir trazer e quando eu consigo eu não perco tempo eu dou o jeito de trazer o máximo que eu posso pra conseguir atender a demanda dos nossos clientes então vamos lá, vamos mostrar esses animais aqui porque eu tô impressionado com o padrão vamos começar por aqui porque senão não tem graça, né? Olha só, olha só o tamanho dessa criança que veio aqui de novo pessoal essa daqui é uma raia pérola, uma raia espetacular que não é tão simples assim de conseguir dela ela é uma das raias mais top que tem no mercado, ela é típico comparada com uma Leopold mas algumas dessas são vendidas aí com padrão mais top, né? até mais caras que a Leopold então essa daqui tá entre uma das raias mais top tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro são as mais apreciadas pelos detalhes da marcação dela se você for observar, olha só que loucura o quanto de marcação que ela tem, um contorno, né? no corpo dela, nesses círculos é uma marcação muito mista e aqui até a borda do disco dela você vê que também tem uma marcação ali acompanhando a borda do disco então quando você olha o peixe no aquário é espetacular você ver a quantidade de detalhes que esse animal possui e o interessante é que cada uma é diferente do outro você tá aqui um pouquinho debilitada, mas tá tudo bem com ela é a menor que veio aqui, ó ela tá praticamente o tamanho do palmo na minha mão ela veio com 17 a 20 centímetros a maioria dessas arraias vem todas grandes e essa daqui ela veio um pouquinho menor não é tão comum assim de aparecer mas tá aí essa joia pequenininha e aqui, ó, olha só o padrão dessa daqui, galera essa daqui é uma loucura o padrão dela esse marrom aqui, mas claro, tipo um caramelo com essa pro fundo dela a marrom é espetacular, galera o padrão dessas arraias e vocês viram, tanto no vídeo anterior como nesse vídeo que todas são diferentes, né? cada um tem sua marcação que é uma marcação única de cada animal isso eu acho espetacular e aqui, ó uma marcação também diferente essa aqui tem tipo umas bolinhas dentro das outras bolas dela você vê que essa daqui, ó é um pingo e essa daqui ela tem um círculo dentro, né? algumas dessas marcações também são ali preenchidas por um círculo eu achei espetacular o padrão dessa daqui né? e... também vou agora mostrar pra vocês que muita gente me pergunta depois do sexo, o tamanho muita gente quer formar a casal desses animais no aquário essa daqui, ó ela tá praticamente uns 30 centímetros, né? vamos falar aí uns 27 a 30 e é um macho essa daqui é uma fêmea tá com seus 27 a 30 também o tamanho tá praticamente o mesmo essa daqui que é menorzinha é uma fêmea ela tá com seus 20 a 25 centímetros e aqui uma outra fêmea também com seus 27 a 30 centímetros como falei a maioria delas vem grandes essa daqui que vem um pouco menor e aqui, ó um lincezinho com uns 25 a 27 centímetros bem legal esse cara que tá meio que encomendado mas se você assistir esse vídeo e quiser adquirir um lince como esse você pode tá falando com a gente vou deixar aqui o WhatsApp aqui embaixo e falando que tem interesse no lince quando chegar esse animal a gente vai colocar você na fila de espera na sequência, né? tem alguns clientes que até pago esse peixe alguns peixes mais raros a gente gosta de trabalhar assim quando a gente tem uma expectativa que esse peixe vai vir não adianta pedir um peixe muito diferente e a gente não tem uma previsão porque não adianta receber o dinheiro de um cliente sem saber quando que esse peixe vai chegar aqui pra gente então por isso que a gente gosta de fazer certinho pra dar tudo certo como o lince é um peixe que é muito requisitado a gente não consegue trazer a quantidade que a gente gostaria nesse caso aqui eu pedi 10 peixes e só veio um, pessoal então é complicado quem já pagou quem já tá na fila de espera a gente vai dando a sequência pra galera que tá já deixando encomendado também quando acaba a época o período a gente também não recebe só quando chega mesmo que tá no período beleza? só que essas arraias tá aqui ó maravilhosa pra vocês como eu falei também é um animal de período não tem tem uma época certa e agora a gente tá conseguindo trazer esses animais então se você quiser adquirir a sua pérola dá um pro nosso site essas que estão aqui a gente vai quarentenar elas antes de começar a entregar pros nossos clientes porém chegou um lote algumas semanas atrás a gente mostrou até no canal então é importante que você se inscreva no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades todos os peixes que tão chegando aqui na nossa loja e também deixa o seu like pra fortalecer o nosso canal como eu tinha falado chegou um lote olha só então esse lote aqui galera foi as pérolas que chegaram na última semana e tão liberadas já da quarentena ó vários padrões bem diferentes essas aqui ó tão lá no site por padrão então se você quiser comprar qualquer uma dessas arraias você pode escolher a que você quiser e escolher o padrão que você quiser isso daí é só na Françoarismo que a gente dá a oportunidade de você comprar o seu peixe escolhendo o seu peixe sem precisar sair de casa no caso das arraias pérolas são peixes bem especiais são peixes que são bem particulares aí o gosto de cada um a gente também gosta de fazer isso com as arruanas asiáticas né peixes que são mais diferenciados a gente consegue fazer dessa forma pra conseguir a maior satisfação dos nossos clientes então se você quiser comprar essas aqui já estão liberadas a gente sempre faz um processo de ver a unificação delas libera elas só quando elas estão comendo isso facilita demais quem tem o sonho de ter uma raya e não sabe ali como cuidar o primeiro passo é comprar no lugar certo pra você comprar um animal que tá bem cuidado e vai se alimentar no seu aquário e você ter o máximo de sucesso e satisfação com esse animal e se você gostou desse vídeo já vai deixando seu like nessa semana vai estar chegando mais novidades pra vocês então se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades e não deixe de seguir a gente no Instagram porque lá no Instagram a gente gosta de postar um conteúdo mais exclusivo pra vocês mostrando alguns outros animais é isso aí vem pra Fran tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti